Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui, ó, com essa peça aqui do jogo de banheiro que temos aqui no nosso canal. Muito elegante. E o que acontece? Aqui eu vou mostrar nesse vídeo, né, o tapete do vaso. O que acontece? No vídeo 1 que tem aqui no link, aí no nosso canal, tem aí, né, porque são 20 carreiras. As 20 carreiras, né, que tem o tapete completo, tem no canal. Esse aqui é a mesma coisa, né? Tem, ó, todas as carreiras chegando aqui, todo aqui, ó, você vai ver passo a passo aí no vídeo. Mas nunca se esqueça que todo ele é da mesma, as 20 carreiras vai repetir da mesma maneira. Só aqui, aonde eu pulei, ó, dois, dois pontinhos aqui dos triângulos, ó, metade daqui, metade daqui, ó. Eu pulei e trabalhei diferente, só que. Mas eu tenho passo a passo de todas as carreiras desse trabalho aqui, tá bom? O que acontece? Volte o vídeo pra que não fique nenhuma dúvida, se tem algum ponto que não deu certo. Volte super fácil, prático e elegante, claro, né? Tenho, né, todas as peças desse jogo aqui no link, tá? Deixe aí seu comentário, curte, se inscreva, pra sempre tá recebendo as nossas dicas. Vamos lá, tem o material também aqui na descrição, tá? Continua nos acompanhando, vamos lá, passo a passo. Vamos, então, dar início, então, ao tapete do vaso. O que que acontece? Eu tenho o vídeo, tá aqui na descrição, aqui embaixo, né? Esse aqui é o tapete, né, que a gente tem lá, que é o tapete da pia. E é o modelo que a gente tem lá com 20 voltas, né? Que tem lá passo a passo. Vou usar ele, o que acontece? Vou trabalhar pra fazer o tapete do vaso, eu vou mudar só as últimas, é, fileiras. Por quê? Você vai lá, trabalha até a décima quarta fileira, que é o final aqui desse triângulo. Até a décima quarta fileira é igualzinho aqui, ok? Tanto que eu fiz, ó, deixei um pedacinho da linha pra mostrar pra vocês aonde eu rematei e terminei, ok? Agora, a gente vai trabalhar as seis últimas fileiras, que dá aquele formatinho, né, de babadinho. Que é aonde a gente vai deixar uma ausência, que é, ó, tá vendo aqui os cones? Ó, eu vou mostrar aqui pertinho pra ficar bem legal pra você. Eu vou começar aqui no meio e no meio desse. Então, ó, meio, meio. Eu vou pular esses dois aqui, que vai ser o espaço pra pôr o vaso. Então, daqui até aqui, eu vou deixar livre. Só que, o que que acontece? Claro que eu vou passar passo a passo, como você vai iniciar aqui e pra entrar, tá bom? Todas as fileiras, as seis fileiras, vai ser igual ao tapete. O que eu vou mostrar aqui é o início, pra ficar certinho pra vocês, tá? Vamos lá, então. Ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui, você vem a partir de um, né, ó, de um triângulo desse. Aqui na última fileira, né, ó, tem esses dois pontos altos aqui, ó, né? Você conta aqui, ó, um, dois, três. Três, ó, três quadradinhos vagos aqui. Você volta pra trás e introduz a linha. Olha aqui como a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar assim, ó. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos, aqui, ó, subir um ponto alto, dois pontos altos dentro do quadrado. Um ponto alto em cima do ponto alto. Essa aqui, né, é a décima quinta. Décima quinta volta, porque, né, a gente vai fazer diferente. Décima quinta volta. Dei, olha aqui. Venho aqui, de novo, dois pontos altos. Esses pontos aqui, eles vão de ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá em cima, tá? Fiz aqui, vou fazer um ponto alto aqui, ó. Aqui. Então, ó, ficou no total aqui, ó, três, seis, sete pontos altos. Agora, falta só... Aí, depois desses pontos, eu faço duas correntinhas. Pode acompanhar passo a passo aí, né? E o que acontece? Aqui dentro, dentro aqui, ó, vamos por aqui, ó, um ponto alto. E duas correntinhas. E outro ponto alto, que é o Vzinho. Ok? Que é o Vzinho. É tipo quase meio, né, meio... Metade do que a gente trabalha. E aqui, o que que acontece? A gente vai trabalhar normal a décima quinta. Que aí, é três correntinhas. Um, duas, três. Né? E vamos aqui com ponto baixo. Vamos continuar andando. Um, dois, três. Ponto baixo. 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 Que é o normal, né? Da sequência. Um, dois, três. Ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. E aí, o que que é? Um, dois, três. E aqui, né, vou fazer o V. Normal, que é da volta. Que é, né, aqui... Eu vou fazer o V, duas correntinhas e um ponto alto. E vou andar normal, tá bom? Vou dar toda a volta, tá bom? E quando eu chegar aqui, ó... Na metade desse, no quarto quadradinho... Deixando dois e dois coninho aparecendo... Eu volto aqui, terminando aqui essa volta. Ó, voltando aqui, né, ó... A gente veio, ó, no início, como eu já expliquei... Dei toda a volta, né, que é a décima quinta normal. Chegando aqui, ó... Lembra que eu falei, ó, os três quadradinhos? Vim só até os três, preenchi com ponto alto. Aqui, deixei um espaço. E o lequezinho em cima aqui desse triângulo, ok? Décima quinta volta, a gente trabalhou assim. Vamos para a décima sexta. Eu estou mudando só essa beirinha aqui. As demais, é normal. Ó lá. Vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto aqui, sempre. Ponto alto. E a fileira, que nem essa aqui, essa aqui, é a décima sexta fileira. Ela, dos dois cantinhos, vai ser igual. Então, do jeito que eu iniciei aqui, ela vai terminar lá. Pra mim, não tem que mostrar duas vezes. E aqui, né, eu vou fazer aqui, ó, as duas correntinhas e ponto alto aqui. Ó. E aqui, em cima desse aqui, a gente vai trabalhar dentro desse, só um ponto alto. E ponto alto em cima aqui. Então, ficou tipo o lequezinho aqui, né? Só que acontece, o normal da décima sexta é cinco, né, dentro. Mas, a gente colocou só um. E aqui, agora, a gente vai começar a andar normal, ó. Que é três correntinhas. Não faço aqui, lembra? Vou direto aqui já pras argolinhas. Pra andar de três em três aqui, ó. Um, dois, três. Pra outra argolinha. Um, dois, três. Eu vou mostrar, porque aí você não precisa voltar no outro vídeo. Um, dois, três. Argolinha. Um, dois, três. Argolinha. Um, dois, três. A argolinha aqui. E o que que acontece? Aqui, ó. Um, dois, três. E a hora que a gente não põe aqui nesses três pontos, vai direto. Vai direto pra dentro aqui, com cinco pontos altos. Lá, a gente colocou um só dentro, né? Mas, o normal é cinco. E vou andar três correntinhas pulando aqui já pra argolinha andando normal, tá? Só alteramos aqui nessa décima sexta. Que aqui ficou só três. Até chegar aqui. Vou andar normal, argolinha, argolinha. Chegou aqui só, né? Os três aqui. E ando normal aqui, como eu falei, né? Duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Volto, terminando aqui a décima sexta. Ó, voltando aqui, ó. Terminei da mesma maneira que eu iniciei. Eu terminei aqui. E vamos partir agora, virar o trabalho, né? Porque a gente sempre vira, né? Não é uma sequência como é no tapete do vídeo 1. Vamos lá, décima sétima fileira. Vamos subir aqui três correntinhas. E andar ponto alto em cima de ponto alto, né? Sempre. Porque aqui, esses sete pontos altos sempre vão ficar os sete aqui. Eu sempre tô mostrando aqui a beiradinha, que é diferente. E a sequência, que é da mesma maneira do tapete normal, pra não ficar dúvida pra vocês. Andei só ponto alto aqui, ó. Ok? Aí, chegou aqui em cima também, né? Da mesma maneira, duas correntinhas. E aqui, ó, em cima desses três, vamos por seis. Que é dois pontos altos, ó. Pulei aqui com duas correntinhas aqui. E dois pontos altos em cima de cada ponto alto. Ficando um total de seis aqui nesse lequinho. Essa cena décima sétima fileira. Aí, ó. Ok? E aí, vamos seguir. Eu vou mostrar a sequência, que agora aqui, a gente segue normal a décima sétima fileira do tapete normal. Três correntinhas. Três correntinhas, pulo direto pro lequezinho com ponto baixo. E vou seguir. Vou mostrar aqui no normal. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, agora, eu vou pro leque. Aquele lá de, o diferente, que é aqui da beira, a gente colocou seis. Mas da décima sétima, o normal é onze aqui em cima. Um, dois, três. Que aí, eu vou em cima do leque aqui, né? Que esse leque, que são de cinco, vamos trabalhar onze em cima. É um aumento. Eu vou mostrar aqui, porque aí você vai, é, similar aqui, qual é a fileira, né? Normal. Que só muda as beiradinhas, pra gente fazer aqui trabalho. Ok? Você vai trabalhar toda a volta normal. Só essas beiradinhas que eu tô fazendo, essas alterações. E eu tô mostrando pra você saber qual fileira que estamos trabalhando. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu pôr aqui, hein? Pôr aumento. Dez. Onze. Ok? Onze pontos altos. Então, décima sétima. Vou andar toda a fileira dessa maneira, tá? Toda a volta. Aí, quando eu chegar aqui, que vou trabalhar só seis aqui em cima desses três. E andar normal, né? Duas correntinhas e os sete pontos altos aqui em cima. Ó, terminei aqui, ó, né? O que ficou aqui. Os pontinhos, seis pontos, né? Que é na beiradinha, da mesma maneira que eu iniciei lá do outro lado. Agora, eu vou virar aqui o trabalho. Vamos agora para a décima oitava fileira. Espero que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. Tô tentando fazer o máximo bem explicado. Décima oitava, vamos lá. Seguir sete pontos altos em cima do ponto alto, né? Subir as três correntinhas de início ali. E vamos lá. Sempre aqui, nessa sequência aqui no cantinho, é, né? Vamos fazer só a mudança na beiradinha. Não esquece de curtir, se você tá gostando do passo a passo, da explicação. Deixe seu comentário. Ó, duas correntinhas, tá? Sete pontos altos, duas correntinhas e em cima das duas correntinhas, como sempre. O que acontece? Como nós vamos trabalhar aqui nesse lequezinho aqui em cima? Vamos trabalhar cinco pontos altos. De que maneira, ó? Um ponto alto em cima de um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, uma correntinha e mais um ponto alto. Aqui nesse mesmo. Juntinho. Juntinho com a separação de um ponto alto. Uma correntinha. Pula uma base. E outro ponto alto. Uma correntinha. Pula uma base. E outro ponto alto. Ficando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, agora, a gente vai... Aí, depois desse, né? Que é diferente, a gente vai seguir normal agora. Uma, duas, três correntinhas, né? Ó, pulo direto aqui pra argolinha. E vamos seguir, ó. Eu vou até a outra ali pra mostrar pra vocês qual é o normal dessa fileira. Dessa décima oitava fileira. Andando aqui, né? As correntinhas. Três correntinhas que formam as argolinhas. Se você fez primeiro a tampa do vaso e o tapete da pia, bem mais prático aqui pra você seguir. Fez aqui, né? Ó, aí agora tem que subir aqui. O que agora o normal? O normal da décima oitava é oito pontos altos separado por uma correntinha. Eu vou fazer aqui juntinho, né? Pra não ficar duro, ó. Um ponto alto, uma correntinha, eu pulo uma base. Aqui. Uma correntinha. Pulo uma base aqui, ó. E uma correntinha, ponho um junto. Uma correntinha. Pulo uma base, vou para o outro. Uma correntinha. E ponto alto junto. Dando assim, no total de oito pontos altos, ó. Ok? Uma correntinha. E pulo uma base. Oito pontos altos. E seguimos assim, ó. Três correntinhas. E aqui. Não vou fazer toda a volta. Tô mostrando pra vocês. Que aí você vai seguir normal, que é a fileira normal, né? Da décima oitava do tapete. E a diferença só é esse cantinho aqui, tá? Dá toda a volta normal. Quando chegar aqui, da mesma maneira, os cinco pontos altos como eu fiz. E termina aqui. Terminei aqui, ó. Da mesma maneira, ó. Os cinco pontos altos. Agora, vamos para a décima nona volta. Virei meu trabalho. Vamos lá. Sobre três correntinhas. E os pontos altos aqui. Décima nona volta. Nessa volta, o que acontece? Na décima nona, em cima dos leques, tem que ficar 22 pontos altos, né? E, então, no nosso meio leque aqui do cantinho, tem que ficar 11 pontos altos. Duas correntinhas aqui pra pular. Eu não vou fazer aqui depois, porque é sequencial, né? É bem fácil. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui esse aqui. Tem que ficar 11 pontos altos aqui em cima desses aqui, desses cinco pontos altos aqui, ó, antes de começar. Esses cinco aqui. Eu vou mostrar como, ó. Um ponto alto em cima de ponto alto. Outro ponto alto em cima do outro ponto alto. Aí, aqui, ó, dentro do leque, dois pontos altos. Dentro, quer dizer, do, né? Em cima dessa correntinha de espaço, dois pontos altos. E em cima do ponto alto, outro ponto alto. E aqui, ó, no espaço, onde tem essa correntinha, dois pontos altos. Então, onde tem a correntinha, dois pontos altos. Aí, um ponto alto aqui, em cima do ponto alto. E aqui, onde tem a correntinha também, mais dois pontos altos. Ficando o total de 11 pontos altos. Ok? E vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. E seguir a volta normal, tá? Eu não vou fazer toda, tá? Pra ver, não ficar muito longo. Por quê? Você vai dar correntinha, correntinha, né? Até chegar aqui. Aqui, você vai andar ponto alto em cima de ponto alto. E dentro de cada intervalo, você vai colocar dois pontos altos. Que fica no total, né? Dessa ponta a essa ponta aqui, 22 pontos altos. Um em cima de cada um, e em cima de cada correntinha, dois. Porque aqui tem 11 nessa base, aqui em cima vai ficar 22, tá? E aqui, normal, né? E o que acontece? Então, eu vou dar toda a volta, normal. E na outra beiradinha, eu vou fazer esses 11 aqui, né? E esse pedacinho igualzinho. Voltando aqui, ó, terminei. Olha como fica retinho e bonito o trabalho, essa décima nona que a gente terminou. O que acontece? Agora, a gente vai pra vigésima e última. Só que acontece, nessa última, eu, ó, eu rematei aqui. Não ponhei pra dentro ainda, não arrumei. Só pra você ver que eu rematei aqui e não voltei. Por quê? Eu quero que fique do lado direito, né? Que aqui a gente fez tudo de um lado só, né? E para que o bico também fique do lado direito, eu rematei e coloquei aqui, ó, a linha presa. Pra gente fazer aqui, ó, a vigésima volta. Aqui, a gente vai trabalhar, ó, essa última volta aqui, ó, ponto alto em cima do ponto alto normal, ok? Fiz aqui os sete pontos. E agora, como a gente vai trabalhar, ó, duas correntinhas aqui pra pular aqui e vamos pôr o ponto alto aqui. Ok? Como a gente vai trabalhar, vamos fazer um picô, né, aqui, ó. É três correntinhas. Volta aqui. No próximo, eu vou fazer um ponto alto e um picô. Aí, a partir desse, eu vou pular um, né, pular uma base, vou para o próximo. Vou fazer o picô. Pula o outro. Aí, a partir daqui, eu vou pular sempre um pra fazer um ponto alto e o picô. Ficando aqui seis pontos altos, tá bom? Nessa, nesse meio lequezinho de lateral nosso. Ó, vou pular um aqui. Eu vou pôr o picô. Pula o outro. Ó lá, ficando aqui, ó, seis, tá? Contando aqui. Um, dois, três. E o picô. O picô ficou na beiradinha, ó. E o que que eu vou fazer, ó? Ó, uma, duas, três. E pula aqui, ó, pra correntinha. Como o outro tapete, né, vai ficar uma, duas, três. Outra correntinha. Porque na última volta, lembra que fica só uma argolinha aqui, ó. Ficou, ó, só uma argolinha. Ó, ó os pontos altos como ficaram, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, uma, duas, três. E vamos trabalhar aqui. Aqui em cima desses 22 pontos altos, tem que ficar 11 pontos altos. E entre eles, tem que pular uma base e fazer um picô, tá? Eu tenho aqui pronto pra que o vídeo fique mais prático, né, do tapete, né? Fica assim, ó. Eu venho um ponto alto, pulo, ó, uma base e um picô. Pulo. Tem que ficar aqui no total de 11 pontos altos e picô, que é, né, o tapete normal. Eu vou dar toda a volta normal dessa última volta. E volto a outra beirada fazendo igualzinha a essa. Terminando assim, é, com essa última volta. E ficando, né, o picô pro lado direito, né? Pro lado da frente do tapete. Aí, terminei, né, ó, fiz o biquinho, como mostrei pra vocês, ó. Termina aqui, ó, aqui fica retinho aqui, ó, esse aqui, tá? E ficou aí nosso tapete elegantíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, deixe o comentário. Já curte, não esquece de curtir, se inscrever pra sempre tá recebendo. E não se esqueça que todos os links, as demais peças, material, tudo, e todas as informações desse tapete, tem aqui na descrição do vídeo, ok? Continue nos acompanhando, tá? E aí, clica no sininho pra sempre tá recebendo as nossas dicas. Dicas.